E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, nós não sabemos só contar nós mesmo Realmente não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também não quero ser, mas eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom em dica e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou, primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abrazaça, eu te indico como sair, a porta é a sergentina da casa A sergentina da casa, deixa que eu vou falar, cê pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC em pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave, bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim você te mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe, meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe, conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco, mano, eu falo verdade que você se corrói E foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Confiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua fita que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha E também se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora eu falo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, nunca joga em estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade, como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele O dia que eu pisei na sua cabeça Isso é batalha É só os índios mais pesados Carrivo que incendei Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha Isso é batalha da aldeia Com certeza, mano, eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco O rap que tá dentro do DNA E o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia Com certeza, mano, minha vitória já anseia Johnny, desculpa, te fala Que nesse momento, mano É sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu vou matar esse MC que já tá disperso Com certeza, mano, ele de perdiça aberto E eu vou falar pra você que o freestyle e o rap É o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado Mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round E hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou falar pra você que o freestyle e o joint é massa Eu vim mandar pro quinto dos infernos No quinto dos infernos Eu me sinto em casa Você vai vendo o momento chego no freestyle E você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant Hoje o inferno é do Johnny E tô me preparando de você ficar pegado Falou que meu mano Eu passo só freestyle muito fraco Tô que manda a juma muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamasse você igual na passada Realmente Pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que as rimas que você faz É o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola Mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Kant ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo Fala assim Essa não fala na moral Você pareia o vacilão A batalha da aldeia do Apolo É a primeira fase Tá no chegado o que é que passa do atual campeão É que eu não vou deixar a sorte falar Porque meu mano Todo se fodeu Contou o povo Tá ligado que bateu de frente Só que não Cê tu perdeu Poupou Do vídeo perdeu Na verdade mano Agora cê se fodeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu Caralho Eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada Fica olhando com essa cara O que aconteceu Ele teve um ADC Tá de brincadeira meu mano Cê só tá apanhando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória Antes da hora Esse aqui é o Apolo Meu mano Vai vendo como é que é a parada É o Apolo Meu Deus do sol Quando a vitória te dá hora Olha o cheirinho de rostinha queimada Na moral Nada a ver essas ideias de rostinha queimada Pra mim você aqui é um federata Mas do nada Cê puxou o assunto Apolo Deus do sol Olha o cheirinho de rima decorada Cê é maldade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso o ex Com uma sinuca Cê tá se encasapando E nesse momento O Apolo Num passa a pano Eu acho que ele não entende O quesito De quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC Escutando o beat E puxando Uma rima do nada Eu só pensei O agulho Que der a ver Com o seu nome Na moral Cê sabe que eu Rimo no microfone Diferente de você Eu penso em várias batalhas Enquanto você Não penso Uma rima pro Johnny Cê só fala da minha história Tô no caminho Bruno MC Gente errada MC Igual você meu mano Enquanto você assistia DT Goupinho Por isso truta Que agora cê perde pro Brunão Até porque Elas nem respias são demais Só que Foi eu que falei da sua história Eu não tô falando nada Eu só tô desenvolvendo Cê se garante com o que cê já fez Não se garante com o que tá fazendo Vou ter que só falar isso Meu mano Você vai virar presunto Faz oito anos que cê rima E oito anos Você tem o mesmo assunto O mesmo assunto Papai Cê que puxou Cê não elabora Como que eu não me garanto Eu vou te enterrar E me garanto agora É pra você entender Cê tá ligado na mano Viva você não consome Esse verso É pra você entender Que eu me garanto Como eu vou te dar Eu tô valente com o mesmo encerrado Mas esse cara Não é inteligente Sou diferente Eu me garanto com você Vivo bem aqui na minha frente Cê entendeu E esse cara agora Eu vou falar Você se garante Com o mesmo encerrado Eu te garanto Viva eu que vou te matar Eu entendi o seu verso Só que ficou no quase Porque se o Brunão Não fica morto Cê não passa Pra próxima fase É por isso Que eu mando bem Em cima dessa batida Você tá despatida Por isso que eu mando Que eu vou assumir Se eu acabo com a sua vida Eu passo pra próxima fase Porque o Brunão É um cara aqui Que só fala Então vou fazer o seguinte O Brunão e o Cândido Chega na mesma bala Só entendeu desse jeito E agora sem não rimar Nem por dois Se nem por um Os dois vão pavalar como um Cala a boca Eu te atropelo De triciclo Cava mais um Mas na escova Pra você guardar Meu sítio Viu que é seu conjunto Como que você quer Me tira Puxando em samba Eu vou gravar o título Lucinha Eu vou gravar tudo Vou gravar tudo Aqui na sua vida Vou gravar mais umas Duzentas copas Pagode as suas rimas Que é repetida Duas semanas Duas semanas Não anima Duas semanas Mano Toda e isso Não anima Boa sombra de balas É papai Bagulho louco Vamos lá Com vocês Barulho para as rimas Gigante Vamos para a basquete Vamos para o jurado Já nem MC Magrão Já tô mais do que acostumado A bater no vacilão Porque cê sabe Pode falar Você magrão Tipo seu madruga Também tá acostumado A apanhar Então segue assim Cê sabe Mano eu sou cruel Mas você não vai ter Como tirar o chapéu Vou arrumar Um chapéu Aqui no clima Pra tu fazer Igual o razio E tirar o chapéu Pra minha rima Não mego E não tiro o chapéu Porque você Queria ter mandado Um verso bom Mas foi fraquinho Meu parceiro Agora eu mostro Como eu sou cruel Você vai sair fora Com seu banquinho De filhinho E vai Tranquilo e calmo Porque aqui não é o show Cê mete o louco Pai Mas nós sabe Bem qual que é seu flow Sua levada Essas palavras Tudo aí Sua curada Cê fala pra caralho Mas mano Cê não rima nada Eu não rima nada Tu é o esquilo Eu sou mamute Só poupança Tá cheia De chute Deixa eu te falar Cê falou do pão Você falou de pão Com o alto O alto preto Batendo no grão Nada Tchau Que cê fala Mano Que eu também Sou preto Mas Pensa Sua analogia Nessa Aí Nós vem do Queto Que eu sou Esquilo Que criou A confusão Dela Do gelo Você é o mamute Que corre Nela Tremendo de Você tá poupando Eu sou aquele Tipo Tubarão Que sai na zona E você vê Que você é um oponente E você treme Quando vê meus dentes Eu não vejo seus dentes Quem treme É meu dentista Falando Meu Deus do céu Nunca tive um tronco Desse na Toda minha vida Aí ele Que tá falando Mas não é falão Porque é rasura Você só se compara Com o tubarão Se encontra Com o feiura Pra ficar Tremendo de Você sabe Que eu rimo Pra caralho Ainda bem Que o dentista Fica Pá Pelo menos Eu arrumo Um trabalho Com o cara Você tá ligado Com o mano Você tá tranquilão Graças a quem Que o cara Tem dinheiro Pra poder pagar Peloção Aí Pega seus dentes Com a fada Do dente Terra contente Quem sabe Na próxima Você manda um verso Mais inteligente Por enquanto Você não foi nada Dito no pano É um bom oponente Você dá trabalho Com o MC Não É PC MC Na sua frente E aí Cala 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 Quer ser um tubarão Mas nem cima Você não navega Mano Você é feio Não flaga Essas ideias Agora não te peguem No flaga Porque se aplaude Não passa Só tá tranquilo E calmo Né em casa Jogo tem que ser Com raça Bota sua cara Que ela refém É nóis sabe Mas nóis arrebaixa Vamo notar Mais as rimas Eles querem curtir O clima Já sabem fazer o show Deixa o rio Pra cima Eu te derrubo Na chuva de couro Desse jeito Eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio dando 100% Eu sou pra mais Você quer 100% Então você vai ver Mano o namorado Não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado Tô rimando mais que você Vai me deixar no chão Que nem ninguém A gente sabe Vai tentar Vai ligar Do que não fala Agora você sabe Meu mano Eu vou te exterminar Você sabe Meu mano Que eu acabo contigo Então nem bota o peito Com a bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto Que é ele Eu te lala Mas se mais Que eu tiro Meu mano Nós não vai Para as ideias Que é da Atapalhar A cara Da cunda Tá pela sua cara Eu vou voar Vum piolo Na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que não Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi De todos os versos Você só forjou Você tenta Você pega a mojinha Você entenda Você se manda Ae mano Saco Eu vou te deitar no mano Que eu chego Tranquilo Agora acelerando Sabe que A certeza Eu sou o trem Então deita no chão Para ver se você acertou Ponte de banho também Eu vou te dar no chão Eu vou te dar no meu parceiro Que você é uma fraude Eu não vou te dar no meu parceiro Primeiro Senão é treino Ser o round Mano Para de meter o louco Você não ganhou Porque não demonstrou O seu esforço Se eu deitar no chão Com certeza eu manda rir Mas se eles vão para cima Eu trouxe o seu pescoço Mas não é sobre isso aí Não adianta Lá na puta Você apela Pro seu teatro Eu passo perto O bagulho é raro Você deitou no chão Para mandar a rima Mas você tá ligado Que eu acabo Fute de voar Para eu já te falo Aqui no bolso Porque eu sou fabuloso Você vai dar um tap Para o seu esforço Mas você sabe Meu mano Que você é um esforço Então fica Deu meu mano Sabe que não tá apanhado Mas você é meu pescoço Eu tô perdendo Para ele rotando